A proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Agradecer o Conselho Tutelar juntamente conosco. Vamos lá! Licença, infelizmente a gente em nossos dias atuais ainda contempla um grande índice onde as pessoas são a família, o principal meio e centro que infelizmente a gente ainda tem muita negligência no seu da família e o índice mostra que os abusadores são pessoas intrafamiliar amigos, vizinhos e a própria família até pais, tios, primos então os abusadores estão basicamente ao redor da criança, do adolescente e infelizmente ainda hoje contemplamos uma realidade muito triste em nosso Brasil, em nosso estado, em nosso município. Ainda é muito grande o índice de exploração sexual contra as nossas crianças e adolescentes mas a cada ano tem o crescimento, o comprometimento da sociedade, do povo sempre a gente conta com a colaboração das escolas e o município de Poção de Pedras não é diferente dos outros municípios também todo ano a gente já é tradição a nossa luta contra o abuso e exploração sexual a gente vai às ruas para dizer que as nossas crianças não merecem ser abusadas não merecem ser exploradas que criança tem que estudar, que criança tem que brincar e esse é o nosso papel quanto profissional e como cidadão A gente se protege em uma infestação porque infelizmente nós somos em Morão aconteceu isso em 1973 Vamos lá pessoal, animação, vamos e oi Fazendo Bonito Caminhada de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes Abuso sexual é o uso do poder A criança se sente culpada por ter sentido o prazer e de ser usada pelo abusador sem poder se defender É sempre muito importante a família observar com quem deixou seus filhos e a quem vai acompanhar para não cair no golpe de quem quer lhe observar pois não é só nas ruas que eles podem me atacar Ele é amigo do pai de Sermin Estava sempre por pé Amém